Isso aí é o João Vitor limpando a piaba aí Piabinho que é bruto, hein? Bonitona, né? Ela tira gosto bom, não dá, meu? Fala, galera Dá, uma facuna cega assim é bom demais pra limpar, né, o João Vitor? É melhor pegar um pedaço de pedra, assim, bater na cabeça dela, né, não? Limpa direitinho, João Vitor, que daqui a pouco nós estamos mastigando ela E nós vamos beber uma cachaça Se bater em cima dele ali vai ser dois parados dentro da água, hein? Ué, gato, você tá doido? E a água do mãe é boa porque ela é salgadinha, né, meu? O cara tomar um caldinho, né, você fica com a boca salgadinha, não fica? Fica de boa, só tomar uma aguinha fresca depois, hein? Você tá despertando? Dá um cortar a mão nessa coisa dela aí, ó Essa aí tem quantos, João Vitor? Tem 28, essa aí? 27 No caso essa aqui, essa aí da cadeia, né? Dá, vocês vêm e saem com ela aí da cadeia Mas como nós é brasileiro, nós não tem medo de nada, entendeu? Nós é atrevidos, aí nós pegamos ela e nós vamos comer ela daqui a pouco A tendência dela é ir pra gordura e ir pro estômago Olha o fígado dela lá Ela tem fígado também lá E aí, João Vitor, tá ficando bonitinho, João Vitor? Lúcio E o oi dela também, João Vitor? Não, aqui o oi, ninguém come cabeça de peixe não Não, aqui não come, você que não come, né? Não, a cabeça dele é bom fazer pirão, se for fazer só pá É, pirão é pau, pirão é... Esse sangue aí é bom tirar ele todinho, né, João Vitor? Eu tiro tudo Ele tem um gosto muito forte, ele Eu tiro tudo Ele tá top Peixe de água salgada, a melhor coisa é você limpar aí na água mesmo Vou pegar um agora, cara Isso não dá bagunça em casa, né? Não, ele é meio louco, tipo assim, né, na água salgada Se tivesse outro que dava, tira gosto bom Ué, agora dava, né, meu filho? Vou pegar um agora, cara Aê, João Vitor A gente tá ficando aqui naipa Ficando um cheio de comer Só chegar lá e picar, ela bem picadinha E levar pra gordura É pouca gente que come um peixe fresquinho assim, né, cara? Só puxar de mão Não é fácil não, é? É não, primeiras vai na peixaria, né? É Aqui é... Aqui nós vai a caça mesmo, né? Nós vai em busca dele, né? Faltou só uma peixeira boa, né? Faltou essa peixeira meio vacaiada Você tá parecendo a espada do cão, né? Ele tá tirando até o peixe Pra ele tirar só a babatana, ele tá tirando até o peixe também Saiu um tolete bom de carne aí junto com ela, né, ô? Ah, sim Olha aí Que mentira do Neneca, né? Mentira que é mexer com peixe Neneca, o tio dele é vendedor de peixe, meu filho Neneca, Neneca é eu, Neneca é o pai Que cobra, né? Cobra É mentira de mexer com peixe? É, o Neneca tem... Dizem que vai comprar um barco lá Em Vitória lá Pra os caras só pescar e... Ele vai alugar o barco pra ele pescar e... Calma, velho Olha o tamanho da bichona aí, ó Não, que olho, rapaz Olha, tira lá Pesta aí Pesta faca aqui Não te dou essa escama aqui não Aqui não Tchau